Esse é o DJ F7, só toca fumatão, ô mané Esse é o DJ Luan, o DJ Galantez Esse é o DJ F7, só toca fumatão Toda mulher gosta de eu, nem de pra batom tolo Em cima da cama, sou mal educado Tome, tome, se tome, bebê Eu te deixo com tesão, hoje tu vai tomar Pra novinha do 12, o ritmo é esse Pra novinha do 12, o ritmo é esse Ela gosta do clark, gosta do verde Gosta do lança, do bico verde Ela pede pau, pede rola e pede pra meter o cacete Gosta do clark, gosta do verde Gosta do lança, do bico verde Pede pau, pede rola e pede pra meter o cacete Gosta do clark, gosta do verde Gosta do lança, do bico verde Gosta pede pau, pede rola e pede pra meter o cacete Esse é o DJ F7, só toca fumatão, ô mané Esse é o DJ Luan, o DJ Galantese Esse é o DJ F7, só toca fumatão Toda mulher gosta de homem depravar, tom top Em cima da cama, sou mal educado Sobe, sobe, se tome, bebê Eu te deixo com tesão, hoje tu vai tomar Soca, toca, 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 toca A novinha do doce, o ritmo é esse A novinha do doce, o ritmo é esse Ela gosta do clark, gosta do verde Gosta do lança, do bico verde Ela pede pau, pede rolo e pede pra meter o cacete Ela gosta do clark, gosta do verde Gosta do lança, do bico verde Ela pede pau, pede rolo e pede pra meter o cacete Ela gosta do clark, gosta do verde Gosta do lança, do bico verde Ela pede pau, pede rolo e pede pra meter o cacete